Ser perseguido por um rinoceronte, por um tubarão e encurralado por crocodilos é apenas um dia normal no escritório para exploradores destemidos. No caso de sermos encarados por um leão, a maioria de nós provavelmente desmaiaria ou correria. Essas são provavelmente duas das coisas que você pode fazer e se por acaso você se topasse seres que você não conhece e que poderia ser mais mortal que um leão, por exemplo. Com certeza, nós acreditamos que seria uma reação bem menos expressiva pelo fato de não saber a capacidade de tal. Por isso, resolvemos selecionar alguns animais que provavelmente você nunca ouviu falar e que são bastante perigosos. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Deixe seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal? Deixou seu joinha? Agora confira comigo. Se você ver um desses, corra rápido e peça ajuda. Caramujo gigante africano Embora tecnicamente você possa provavelmente se afastar desse animal gigante do leste da África, o caracol terrestre gigante africano não é motivo de riso. Eles não são venenosos, mas podem transmitir um parasita que causará meningite em seres humanos. É melhor recuar lentamente. Peixe-tigre Golias Felizmente, nós habitantes do Brasil não precisamos se preocupar tanto com o monstro do rio, já que ele não é uma espécie que habita em nosso território. No entanto, se você por algum motivo louco tiver as pernas até os joelhos na bacia do rio Congo, poderá correr como o vento se o vê nadando em sua direção. Eles são rápidos, têm dentes afiados e até são conhecidos por comer pequenos crocodilos. Bala Iniceps Rex O Bala Inipsis Rex não deve ser brincado. Tendo um bico de aparência feroz e olhos de quero matar você, não é preciso ser um gênio para saber que é melhor fugir se você o vê. Obviamente, os humanos geralmente não estão no menu. Eles comem principalmente peixe, enguia, assim, e filhotes de crocodilos. Vespa Mandarina A vespa mandarina mede 5,5 cm. Voa a uma velocidade máxima de 40 km por hora e é um animal predador, atacando insetos de médio e grande porte. Se por um extremo acaso você vê-la, seria muito inteligente de sua parte correr, já que acredita-se que elas matem 40 pessoas por ano no Japão. Centopéia Gigante da Amazônia A Centopéia Gigante da Amazônia é a maior centopéia do mundo, chegando a 30 cm de comprimento ou mais. Para completar, esses pesadelos correm com uma toxina potente que pode matar a maioria dos animais e ferir seriamente os seres humanos. Eles também são bastante agressivos. Marabu O marabu não consegue criar seus filhotes. Come-os. Você ouviu isso direito. Este pássaro não pode se brincar. São catadores por natureza e comerão tudo e qualquer coisa. Então pense duas vezes antes de chegar perto de um. Caravela Portuguesa Uma boa olhada em uma caravela portuguesa e você provavelmente diria que é uma água viva. Mas, na realidade, é um animal composto de uma colônia de organismos. Independentemente disso, o veneno de seus tentáculos pode matar animais e causar uma ferida extremamente dolorosa em um ser humano. Dragão de Komodo Os dragões de Komodo são os maiores, mais pesados e mais venenosos lagartos do mundo. Eles também podem lhe ver em 300 metros de distância. Então, ele provavelmente já viu você antes de você vê-lo. No momento em que você o vê, é melhor você sair de lá. Ou será sua próxima refeição. Mamba Negra Nomeado após a cor do interior de sua boca, a Mamba Negra evoca certo medo de quem ouve seu nome ou vê na vida real. É rápida, inteligente e incrivelmente mortal. Duas gotas de seu veneno podem matar uma pessoa. Aie Aie Os grandes olhos redondos e longos dedos pretos do Aie Aie são suficientes para evocar puro terror. Mas, esse não é o fim. Tem dentes afiados fortes, o suficiente para mastigar concreto e um dedo minúsculo assustador que ele utiliza como forma de pescar suas presas. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Vamos fazer a Maratona Curiosa? Está aparecendo em sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Estou esperando cada um de vocês em um dos vídeos que sugerimos, hein? E obrigado por nos assistir.